Uma conta que a maioria dos confinadores não faz é a do fertilizante que os bovinos deixam nos currais de confinamento ao final do processo de engorda. Esse produto representa um valor extra, compensador, que tem de entrar no balanço financeiro como sendo um percentual importante no fechamento das contas no processo de engorda. No caso da Fazenda Espadilha, no município de Paranaiguara, no estado de Goiás, os 3 mil animais confinados, além do ganho diário de 1,9 kg, rendimento de carcaça médio de 55% e um excelente lucro, deixaram também um valor agregado enorme em se tratando de produção de fertilizantes. Os 3 mil animais confinados deixaram para o produtor, em fezes úmida, 1,890,000 kg, o equivalente a 756,000 kg de fezes seca. No final do processo de engorda, os animais deixaram em nutrientes nos dejetos, que são fezes mais urina, na sua forma pura, os seguintes elementos. 26.460 kg de nitrogênio, 13.608 kg de fósforo, 18.900 kg de potássio, 3.780 kg de cálcio, 4.536 kg de magnésio, 11 kg de manganês e 12 kg de zinco. Cada animal defeca por dia o equivalente a 7,880 kg de fezes úmida. Isso representa 3,150 kg de fezes seca. A quantidade de adubo equivalente aos dejetos na fazenda espadilha que o pecuarista ganhou foi Ureia, 58.800 kg, calcário, 14.538 kg, supertriplo, 30.927 kg e cloreto de potássio, 31.500 kg. Os animais proporcionaram um lucro extra que o proprietário soube utilizar. O rico material foi utilizado na reforma do canavial, que será utilizado como volumoso para os animais no próximo confinamento. Com a utilização do esterco dos currais, além da economia financeira, tem-se a melhoria da estrutura e textura do solo, uma melhor retenção de água, maior disponibilização de macros e micronutrientes, além de alta produção e produtividade da cana-de-açúcar. Esse balanço econômico-financeiro deixou, pelos 3 mil bovinos confinados, no período de 85 dias, 114.427,24 reais. Isso representa 117 bois com peso médio de 16 arrobas, ou uma economia de igual valor na compra de fertilizantes. Tudo isso só foi possível graças a um planejamento prévio elaborado entre o Departamento Técnico da Nutroeste Nutrição Animal e o proprietário, com a utilização racional da dieta disponível na região e o uso do núcleo para engorda de bovinos confinados, o Nutroboi Núcleo V mais S. A Nutroeste Nutrição Animal ainda disponibiliza, em seu site, uma planilha para o cálculo de produção de dejetos, nutrientes disponíveis por estes e o valor equivalente no mesmo em relação aos fertilizantes comerciais. Nutroeste Nutrição Animal. Tecnologia de ponta e resultados a serviço do pecuarista. Música Música Música